Música Muito bem, estamos de volta dessa vez com o segundo bloco do Espaço Parlamentar, que hoje recebe a vereadora Rose Gaspar, do PT, para um bate-papo sobre seus trabalhos dos últimos quatro anos aqui na Casa Legislativa. Rose, vamos iniciar esse segundo bloco falando um pouco da juventude. Você foi responsável pela criação do Centro da Juventude Jacareí. Fale um pouco para a gente como foi essa luta para conseguir esse centro e a que serve de benefício para Jacareí. Esse Centro da Juventude era um equipamento que Jacareí precisava muito. E logo em 2002, no início do meu primeiro mandato, nós pedimos à então deputada federal, Yara Bernardes, que nos ajudasse com uma verba para a construção do Centro da Juventude, porque nós tínhamos aqui, onde funcionava a Casa da Juventude, era lá no centro da Vila Formosa. E nós achávamos que nós merecíamos um espaço melhor, melhor adaptado, até porque o Centro da Juventude, lá na Vila Formosa, ele funcionou maravilhosamente bem, mas nós precisávamos de alguma coisa só para a juventude mesmo. Pedimos à deputada Yara Bernardes, na época ela conseguiu uma verba para nós e foi construído o Centro da Juventude, lá no Jardim Flórida. Funciona até hoje, onde tem oficinas, cursos, onde há palestras, as pessoas podem conversar. A juventude usufrui muito desse Centro da Juventude. Então, eu tenho bastante satisfação de ter iniciado o meu mandato, o meu primeiro mandato, já com verba para a construção do Centro da Juventude. Foi uma conquista, uma conquista não só do mandato da vereadora Rose Gaspar, mas uma conquista sua. pessoa jovem da cidade de Jacaré. É óbvio que isso aconteceu há mais de 10 anos. Então, quem tinha 15 anos naquela época, hoje tem 25, mas continua jovem. Mas quem tinha 25 que era jovem, já passou por aquela idade que a ONU fala, né, que juventude até uma certa idade, hoje já tem 35. Mas parabéns para a cidade de Jacaré, que conquistou esse espaço tão oportuno para a nossa juventude. E quero aproveitar também, falando um pouco da juventude, e agradecer. Agradecer aos jovens que frequentam aquela área da Fundação Cultural ali, o Pátio dos Trilhos, e que fazem grandes movimentos. Vale a pena. Eu frequentei aquilo durante um tempo, de vez em quando eu ainda vou, e olha, vocês são demais. Essa juventude, juventude essa que ocupam as escolas hoje, contra a reforma do ensino médio, contra o golpe. Então, parabéns juventude. A história do Brasil sempre passou pelas mãos da juventude, pelas mãos dos estudantes. E mais uma vez, que nós vivemos um momento de tanta ditadura, um estado de exceção, a juventude aparece e dá o seu recado. Aqui, nesse país, quem manda são os brasileiros. Então, parabéns juventude aos estudantes. E a Casa do... o Centro da Juventude foi isso. Foi uma conquista do nosso mandato, com verba da então deputada federal, Yara Bernat. E já que nós estamos falando de juventude, é impossível não falar do Câmara Jovem, um dos projetos que talvez seja mais valioso da Casa Legislativa. Rose, como que surgiu a ideia do Câmara Jovem e por que foi um sucesso tão grande? Na realidade, assim, tem coisas que a gente vê em outras cidades, você fala, mas será que tem condições de acontecer em Jacari? Era um projeto que existia em São José dos Campos, eu olhei, achei aquilo muito interessante, adaptei o projeto para a cidade de Jacari e o Câmara Jovem, hoje, é a menina dos olhos da Câmara Municipal aqui de Jacari. Mais de 150 jovens passaram por aqui, tiveram a experiência de conhecer o Parlamento, de conhecer o Judiciário, de conhecer o Executivo. E muitos desses jovens poderão ser os próximos vereadores, os próximos prefeitos, prefeitas. Então, o Câmara Jovem é realmente um dos projetos que eu tenho o maior orgulho de ter apresentado. Então, você que passou pela Câmara aqui de Jacari, como vereador jovem, muito obrigado. E, olha, eu tenho que fazer um parêntese aqui. Não é só reconhecer os jovens que participaram, o meu mandato por ter colocado esse projeto, mas reconhecer o trabalho dos funcionários da Câmara Municipal, que deram vida ao Câmara Jovem. O pessoal da TV, da recepção, da limpeza, da secretaria, o pessoal do cerimonial, muito obrigado. O Câmara Jovem só existe e só continuará existindo porque a Câmara tem grandes funcionários, grandes colaboradores e tratam o Câmara Jovem com carinho, com amor e com a responsabilidade que tem que ser tratado. O Câmara Jovem não é um projeto de brincadeira, é um projeto que insere o jovem, de fato, na política. Então, é um prazer ter feito esse projeto, mas eu quero sair daqui, deixar esse legado, mas poder, todos os anos, saber quem são os jovens que estão como vereadores aqui nesta casa e poder dizer, valeu a pena ter investido no jovem. Aliás, vale sempre a pena investir na juventude. Rose, só uma pergunta. Você é autora do decreto que criou o Câmara Jovem e agora você está saindo da Câmara Municipal. Como que fica o projeto, Rose? O projeto continua, na realidade, foi um projeto, um decreto legislativo de minha autoria, mas ele deixa de ser um decreto, ele dá a vereadora. Hoje, ele é uma lei que a Câmara Municipal tem que cumprir. E eu acredito nos profissionais que esta casa tem, tenho certeza que esse projeto vai dar continuidade. O Câmara Jovem, o Câmara da Melhor Idade, a Mulher Cidadã, que é um projeto de minha autoria maravilhoso, que pode dar às mulheres que têm luta contra a opressão das mulheres, contra a violência das mulheres. Esse Câmara, o Mulher Cidadã, ele tem que dar continuidade. Isso é da Câmara Municipal. Isso é do povo, da cidade de Jacari. Assim como tem o Sela Empresa Cidadã, que também é de minha autoria. Então, esses projetos, eles deixam de ser projetos. Agora, cabe à Câmara Municipal dar sequência neles e eu tenho certeza que eu vou olhar de fora e dizer como valeu a pena ter jogado a semente. Essa semente, ela hoje se tornou uma árvore. Rose, já que você tocou no assunto das mulheres, você sempre esteve muito ligada a essa pauta progressista, a questão da representatividade. Fala um pouco para a gente, como vereadora, como foi ser uma das poucas vereadoras até então e como está a questão da mulher em Jacareí hoje, Rose? Na realidade, assim, primeiro, acho que nós estamos mudando um pouco, né? O país mudou, elegeu uma presidenta, tudo bem que cometer um golpe contra a nossa presidenta, mas, enfim, nós estamos avançando. Eu quero parabenizar as quatro vereadoras eleitas para o mandato que se inicia a partir de 1º de janeiro de 2017. Acho que eu dei uma boa contribuição para o crescimento e para que as mulheres fossem mais reconhecidas no parlamento. Eu nunca fui uma vereadora decorativa, nunca fui. Sempre fui uma vereadora participando de comissões importantes, como a Comissão de Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão de Educação, que eu consegui somente agora, em 2016, a partir do segundo semestre. Mas mulheres, peguem o seu legado, não queiram ser somente figuras decorativas, porque nós não somos. Então, o crescimento das mulheres no parlamento se dá à nossa luta de todas nós, de todas nós mulheres. Eu tenho certeza que nós vamos avançar ainda. Haverá um tempo em que as mulheres serão maioria nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos de Estado, porque nós somos maioria da população. Então, haverá um tempo que nós seremos maioria também nas fábricas, como diretoras, presidentes de empresas. Tenho certeza disso. Nós somos muito capazes, tão capazes que estamos conquistando alguns espaços importantes. Mas é preciso persistir na luta, principalmente na luta contra a violência às mulheres. É preciso que cada dia a gente fale sobre isso. Na minha primeira entrevista na TV Câmara, minha primeira entrevista em uma rádio, e agora na última entrevista que eu dou à TV Câmara, eu falo que é preciso que mãos solidárias se estendam às mulheres que ainda são vítimas da violência em qualquer lugar desse país. Rose, partindo agora para um tema de infraestrutura. Você também é uma das responsáveis pela verba de R$ 493 mil destinada ao recapeamento das vias do Jardim de Dinha. Fala para a gente como foi a luta por esse recurso e como está hoje o Jardim de Dinha. Na realidade, o Jardim de Dinha foi um bairro que eu morei durante 30 anos. Eu gostaria de ter feito muito mais. Mas o que nós conseguimos é o que nós conseguimos, é o que está aí. A cobertura da quadra ali entre a Pereira Campos e a Padre Juca. Nós conseguimos o recapeamento de sete ruas no Jardim de Dinha, mais uma rua no Esperança. Mas é óbvio que precisa ser feito mais, precisa ser feito mais. Mas nós conseguimos fazer. Acho que fui a única vereadora que consegui verba para aquela região. Então, eu deixo aqui também o meu compromisso de continuar lutando. O fato de eu não estar mais vereadora a partir de 2017, não quer dizer que eu não possa trazer, através dos deputados que eu e outras pessoas desta cidade conseguimos eleger, trazer verbas independente de quem seja o prefeito, independente de quem seja a Câmara. Então, eu consegui, além da verba do recapeamento dessas ruas do Jardim de Dinha, de uma das ruas lá no Esperança, também consegui, muito poucas pessoas sabem, verba do recape da Rua da Feira, onde hoje se realiza a feira, no Jardim Santa Maria, que é o bairro que eu moro hoje. Isso há muito tempo. Também consegui o recape da Avenida São Jorge inteira. Poucas pessoas sabem disso. Consegui verba para a área de lazer entre o Parque dos Príncipes, Vila Zezé e o Conjunto São Benedito. Fomos nós que conseguimos através de verba com os nossos deputados. Consegui também... Tem muita gente que diz, ah, eu lutei, eu lutei. Lutou, mas quem trouxe foi o mandato da vereadora Rose Gaspar, através das emendas do deputado Enio Tato, que foi o vestiário do campo onde é localizado ali no Jardim Santa Maria, perto da igreja do Jardim Santa Maria. Fomos nós que conseguimos também. Então, nós conseguimos muitas verbas que vieram para a melhoria da cidade de Jacarei. Então, espero que isso está marcado na história. Você... Eu não tenho que disputar nada com ninguém. Muita gente lutou, mas foi o nosso mandato, graças a Deus, graças ao seu voto, que acreditou no meu trabalho e fez com que eu permanecesse aqui durante quatro mandatos, que nós conseguimos diversas melhorias para a cidade de infraestrutura. Então, saio satisfeita. Rose, bem rapidamente, para a gente finalizar esse segundo bloco, uma das curiosidades das pessoas é como que o vereador consegue essas verbas. As pessoas geralmente não sabem como que acontece essa comunicação em nível estadual, em nível federal. Conta para a gente como que é essa luta, Rose. A sua pergunta é muito pertinente. Sabe por quê? Quando eu digo que qualquer vereador pode conseguir essa verba, é verdade. Eu sempre sei em quem eu votei na última eleição para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para presidente da República, porque você tem que saber em quem você vota. Você tem que conhecer o histórico dessa pessoa. Eu já tive como deputados federais o deputado Gilmar Tato, o deputado Enio Tato, agora. Deputado estadual, tive o deputado Marco Aurélio, tive o deputado Enio Tato também. Então, quando eu faço campanha para esses deputados, eu tenho o compromisso deles com a minha cidade. Então, eu vou conversar, eu acompanho o seu mandato e sempre, sempre vou lá e peço, escuta, tem alguma verba para a minha cidade? Porque em qualquer área, o governo federal pode, através do deputado federal, o governo federal repassa para o deputado federal a oportunidade dele fazer algumas emendas em algumas áreas. E esse dinheiro ele distribui para a cidade que ele quer. Ou seja, se eu voto no deputado federal, por que o meu deputado federal não pode investir na minha cidade, se eu faço campanha para ele aqui? Então, é assim que consegue. Qualquer vereador pode conseguir. Qualquer vereador pode conseguir. Porque, olha, se um vereador conseguir 200 mil por ano, em um mandato ele consegue 800 mil reais. Olha como ele contribui para a cidade. Muito. Então, fique de olho. Você que faz campanha para o deputado federal, para senador, para deputado estadual, eles podem sim mandar verba para a sua cidade. Eu consegui, para a creche Cantinho da Providência, nós conseguimos verba de 60 mil reais à época, quando ela foi roubada, destruíram, de 40 mil aliás, roubada, destruíram todos os elétrons domésticos daquela creche. Eu consegui, através do deputado Enio Tato, que há muito tempo é meu parceiro, deputado estadual, consegui uma verba de 40 mil. E para o asilo, amor e caridade, nós conseguimos 100 mil reais do deputado estadual Enio Tato. Preste atenção nesse nome. Porque é um deputado que teve votos aqui, poucos votos. Mas que é meu parceiro, que é parceiro da vereadora, do nosso mandato e gosta da cidade de Jacarei. Conseguimos, por amor e caridade, a verba de 100 mil reais. O que a amor e caridade fez com essa verba? Comprou um carro, adaptou para cadeirantes, porque eles não tinham um carro adaptado para cadeirantes, e ainda comprou uma lavadora de roupa industrial e uma secadora. Isso aliviou um pouco o sofrimento dos idosos que tem lá, que hoje podem entrar num carro adaptado para cadeirantes, e não precisam também gastar tanto dinheiro em comprar tanta roupa ou ter que secar no ferro. Por quê? Porque hoje tem equipamentos de lavagem e secagem de roupa mais eficaz. Então, consegue. Cobre do seu vereador. Quando o seu vereador for pedir voto para o deputado dele, pergunte para ele o que o seu deputado trouxe para a cidade de Jacarei. Porque é muito fácil fazer campanha, mas tem que ver qual a contribuição desse deputado para a cidade. E é óbvio, ver também o que o deputado está fazendo, votando na Assembleia ou no Congresso Nacional. Muito bem, você está assistindo ao Espaço Parlamentar, que hoje recebe aqui a vereadora Rose Gaspar, do PT. Vamos para uma pequena pausa, já já voltamos, não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri